Lique Gás, uma parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Você já gostou tanto de uma foto no Instagram que só curtir não era o suficiente? Agora, é possível compartilhar postagens diretamente pelo Stories. E você vai aprender como no tutorial a seguir. Encontre a foto pelo Instagram no feed ou perfil de alguém. Depois, toque sobre o ícone de mensagem direta embaixo da foto. Além das opções de envio no privado, o Instagram também mostra adicionar publicação à sua história no topo da lista. Selecione essa opção para ir ao Instagram Stories. Lá, a postagem aparece no formato de adesivo e você pode escolher entre dois estilos. Também dá para mudar o tamanho e a posição da foto na história. As outras ferramentas do Stories, como texto e desenho, podem ser usadas como quiser. Depois, é só compartilhar a história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho